Deuteronômio capítulo 1, versículo começando no versículo 19 Eles saíram do Egito, viram Deus operar as dez pragas Faraó autorizou que fosse, saíram Aí Moisés levou eles para um espaço aqui Mas Deus mandou que voltasse Ele voltou onde o Mar Vermelho terminava Hoje não termina ali porque fizeram o canal de Suez Mas parava ali Aí Deus mandou que eles fossem por aqui Para dar uma lição a eles Aqui ele mandou em Piarode Que Moisés entrasse à esquerda num vale Do lado, altas montanhas E do outro lado a mesma coisa E que terminou numa praia Que dá para mais ou menos quatro milhões de pessoas Eram três E ali eles começaram a descansar Mas chegou a notícia que o Faraó veio contra eles E Deus já tinha falado com Moisés Moisés vai lá e toca na água Fere porque o mar vai se abrir E Moisés tinha dito para eles Hoje o senhor vai fazer um trabalho que é uma obra muito grande Mas na hora até o Moisés ficou meio temeroso E começou a orar muito a Deus E Deus bradou Moisés Moisés Diga ao povo que marcha Para de ficar mexendo a paciência aí Com essas orações vazias Sua Não falou assim Mas zangou com ele Aí Moisés foi lá e bateu Vento soprou Abriu o mar E eles então passaram até enxuto Olha que coisa linda Nunca ouvi isso Mas descobriram Depois fazendo exame de profundidade Que de um lado tinha 600 metros de profundidade Pouca coisa né pessoal 600 É como se fosse um edifício para abarco de 200 andares E do outro chegava a 1600 metros Mas na criação Deus deixou ali uma passarela submersa 20 metros aqui e 60 lá Então foi isso que abriu para eles E eles passaram naquela passarela Que era o fundo do mar para eles ali Porque tudo veio desde baixo É uma depressão ali 1600, 600 Mas aqui tinha de 20 a 60 E o Moisés então passou com ele Quando o faraó veio e entrou Não pôde continuar Porque o próprio Deus atrapalhou O exército faraó Tirando as rodas das charretes e tal Aí na hora que passou O último ali O faraó estava quase chegando Deus mandou Moisés Toca no mar de novo aí Tocou O mar voltou ao normal E pereceu o faraó Não, mas aqueles 20 e 60 Foi caindo para a profundidade Lá no fundo Dizem até que já encontraram A roda de charrete e tudo Não sei Já falaram que deu isso aí Mas hoje em dia Eu falo uma porção de coisas Que às vezes não procede E às vezes procede Então a gente não pode julgar Bom O que que aconteceu? Eles andaram pelo deserto Uns meses Até que chegarem Foram ao Monte Oreb E ali em Cádiz Bardeia Quando chegaram ali Alguns meses depois Deus mandou Moisés olhar Aí falou com Moisés Manda eles olhar Para essas montanhas Dos Amorreus Eles olharam todo mundo Diga eles Para subir a montanha E tomar posse da terra O que que ocorreu? O pessoal ficou com medo E chegou para Moisés E enganaram Moisés Estou falando isso a semana toda Não vou falar no próximo culto ainda Que é para ficar bem marcante No versículo de número 19 Do capítulo 1º de Deuteronômio Como está escrito Então partimos de Oreb Ou Monte Sinai É a mesma coisa E caminhamos por todo Aquele grande e tremendo deserto Que vistes Pelo caminho das montanhas Dos Amorreus Como o Senhor nosso Deus Nos ordenara E chegamos a Cádiz Barnea Já estava fácil agora para eles É só tomar posse Então eu vos disse Ele está rememorando eles Chegados sois as montanhas Dos Amorreus Que o Senhor nosso Deus Nos dará Eis que o Senhor teu Deus Te deu essa terra Diante de ti Sobe E possui-a Como te falou o Senhor Deus de teus pais Não temas e não te assustes Aí entrou a politicagem Do chefe das tribos Eram doze tribos Quando fossem doze famílias Doze filhos de Jacó Mas já O Jacó e a turma toda Tinha morrido Já tinha passado aí muito tempo Em mais ou menos quinhentos anos Aí Eles chegaram Conversaram entre eles E vieram falar com Moisés Fazia uma reunião Reunião do fracasso Então todos vós chegaste A mim e disseste Mandemos homens Adiante de nós Para que nos espinhe a terra E nos deem resposta Porque caminho Devemos subir a ela E a que cidade Devemos ir E o Moisés Engoliu a seco Pareceu-me bem Pois bem Este negócio Mas como Moisés Deus tinha dito Para subir Você não tinha o direito De agora Ficar tomando decisões Quantas vezes Você sai daqui Com aquela fé Eu vou vencer Chegou ali fora Passa um vento contrário Você esquece tudo E depois está Igual ou pior A coisa está aumentando Missionário Por que você não ficou Naquela fé Quantas vezes A pessoa é curada E depois volta Em 1975 Eu estava fazendo Uma reunião Em Nova Iguaçu Nunca vou esquecer Esse homem Ele já tinha uns 70 anos Era um português Forte Meio calvo Simpático Posso falar Até bonito O homem Que era E ele chegou lá Com a bengala Andando assim E na hora ali A oração Tal, tal Largou a bengala Andou Mas deu um show Semana seguinte Ele chegou É um vento contrário Que passa Vento é demônio E você entende Tudo ao contrário Você chora Deus Eu não vou fazer mais No outro dia Está como O João Que não tem palavra E a Maria Sem vergonha Fazendo exatamente O que prometeu Mas Deus Me perdoa de novo Ele é misericordioso Perdoa Mas para com isso Se assuma em Cristo Eu no último Conto O culto de ontem Não dava nem para falar Eu falei Vou Terminei o culto bem Você está ouvindo Muito bem Por que eu tinha que agora Ficar Deitado na cama Com o termômetro Colocando aqui E Eu não orei Não falei Vou fazer a reunião Eu vou fazer os cultos hoje Este é o segundo E cada vez que eu termino Estou melhor Irmão Você tem que aprender A assumir o que Deus falou Me pareceu bem isso Rapaz Eu não tinha pensado nisso E ele foi falar com Deus Deus até autorizou Ah é Moisés Vocês tem que verificar É Estão pedindo Então manda eles verificarem Aí escolheram Doze homens Dois eram de Deus Usou tudo fracassado Chefe das famílias Não era o chefe Já velhinho Não Gente forte Gente atleta Que podia correr Se fosse perseguido Gente que não era boba E levaram E passaram Quarenta dias Voltaram Com a informação Negativa Quando chegaram O demônio Sempre mostra Uma coisa boa No culto anterior Eu falei Que a pessoa Vem e lhe agrada Com a cor E depois Dá aquela facada Você tem Seja sempre Acordado Assim Você moça Nossa simpática Ah se eu tivesse conhecido É mas Quem me conheceu Foi o meu marido Eu estou muito bem com ele Muito obrigado Dispenso o comentário Ou vice-versa Também vem a pessoa Do outro lado E fala E você bate Mas não bate Aí Foram Foram fazer o que Então Todos vão chegar A chamar E disseram Mandemos homens Adiante de nós Para que nos espiem A terra E nos dê resposta Pelo caminho Que devemos subir A ela E a que se dá E devemos ir Pareceu-me Pois bem Este negócio De sorte Que de vós Tomei doze homens De cada tribo Um homem E aí Você lê depois aqui Você vai ver o conselho Que ele deu Conselho de mestre Para aluno Falso Eu não vou dizer Que ele é falso mestre Mas mestre Que não está com juízo Na hora bem Que o Moisés Era um mestre mesmo Mas nesse caso Não E o aluno Que não quer aprender Não adianta você falar Porque ele está ali Para fazer bagunça E não quer aprender Infelizmente Tem essa turma E na hora da prova Se desespera Todo lá Depois não arranja um emprego Não passa em um concurso Não passa Num simples teste Por quê? Porque não aprendeu Eles então foram Ficaram quarenta dias E voltaram Onde está escrito isso Missionário Que eles voltaram Então Deixa eu Deixa eu pegar aqui agora Números treze Números treze O versículo Que nós vamos pegar agora É o versículo Vinte e três Depois voltaram De espiar a terra Ao fim de quarenta dias E caminharam E vieram Moisés E Arão E a toda a congregação Dos filhos de Israel No deserto Uma reunião Imensa Multidão No deserto de Paran Acades E tornando Deram-lhes Conta a eles E a toda a congregação E mostraram-lhes O fruto da terra E contaram-lhe E disseram A Moisés Fomos a terra Que nos enviaste E verdadeiramente Mana leite e mel E esse é o fruto Aí o pessoal Deve ter levantado a mão E louvado a Deus E dito Obrigado A terra é boa Mas espera mais um pouquinho Já fez o elogio Agora vem o prejuízo O povo Porém Meu irmão Esse porém Que é uma condição Adversativa Nega tudo E faz um mal tremendo O povo porém Que habita nessa terra É poderoso Aí o pessoal Ele ficou assim Assustado E as suas cidades Fortes e muito grandes O ânimo do povo Já está caindo E também ali Vimos filhos de Anak Anak Filhos de Anak Eram os gigantes Que existiam na região Coisa do inimigo Subamos Cuidado Os elementos Se quiser Se esqueça Que negócio de Cuba Que secundaram Para a ilha E mandou desmanchar Tudo Tudo Selvagem Não é vida Fechou coisa nenhuma Isso é provação Vou pregar E você está ouvindo Muito bem Não precisa estar falando Com a voz clara Não Você está entendendo Eu estou muito bem Você está sentindo o que? Estou sentindo alegria Saúde Força de Deus E assim E assim tem que ser Com você também Amém Amém Amém